Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um épico vídeo da nossa série Minecraft Divino! Hahaha, moleque bom! Galera, vocês todos que ficaram empolgados acompanhando episódio por episódio dessa nossa série gigantesca Deu 33 episódios, eu acho Caraca, isso foi muito insano, muito maneiro Apoiem, deixem aquele like gordão, é importante demais galera, ajuda de vocês E nesse vídeo aqui, eu quero que vocês inundem galera Definitivo, esse vídeo aqui é o definitivo Pra vocês escolherem o mod que eu vou trazer na próxima série Muita gente quer que eu traga o War Spawn O War Spawn eu fiz recentemente com o Mano Rezende com Pulp galera É um mod muito bacana, eu vou trazer assim futuramente Mas agora eu criei outro mod, um mod diferente, um mod de aventura, de bichinhos, dessas coisas assim E eu vou ler os comentários todos, aquele que tiver mais joinha vai ser o que eu vou escolher Eu tenho uma ótima notícia pra vocês galera, tem um monte de bicho aqui Vamos dormir Vamos dormir Bom dia Ah não foi, bom dia flores do dia Esse meu mundo galera Vai ficar, está aqui embaixo na descrição pra vocês Eu estou botando esse mundo pra vocês baixarem com essas todas as nossas armaduras Nós pegamos, todas as nossas espadas E eu lanço um desafio pra vocês Eu quero que vocês baixem o meu mundo Beleza galera? E que terminem a minha casa E depois façam um vídeo com a minha casa pronta E me marque no Twitter O meu Twitter está aqui galera, na descrição E eu vou dar like no vídeo da galera Que me marcar no Twitter Beleza Mostrando que terminou a nossa casa galera Tipo Olha só A nossa casa ela está assim, interessante Eu fiz o trabalho quase todo Porém ainda falta muito trabalho pra ser feito E eu quero que vocês façam isso galera Eu queria que vocês terminassem essa nossa casa que está linda Porém Pra vocês conseguirem galera Jogar nesse meu mundo Deixa eu olhar pra vocês Vocês precisam De Ai caraca Olha o Enderman aqui galera Beleza Vamos ficar assim Vocês precisam instalar esse modpack O Mano Rodrigo Ele fez um vídeo Instalando Ensinando a galera Instalar esse modpack Botando o link pra download É facinho de instalar Do jeito que o Mano Rodrigo fez O vídeo dele galera Está aqui na descrição Vai ser vídeo ensinando a instalar o mod Que o Venom usou Olha o Enderman colocou um bloco em cima da minha ponte Pegou de volta Ainda bem Não pega bloco da minha ponte não Então Acessem o vídeo do Rodrigo galera Instalem o mod Baixem meu mundo E Completem a minha casa galera Que agora É de vocês também Todos os meus itens vão estar ali Inclusive essa armadura aqui Que eu peguei Que está muito bacana Olha só Os trocadores às vezes são bons E eu vou deixar tudo ali Empendurado Nossa me fugiu a palavra Cara o Enderman vai me atacar Ele vai me atacar Olha que bicho maldito Ele está me olhando Ele está me olhando Se eu olhar para ele assim Será que ele vê que eu estou olhando para ele É difícil Não rouba bloco da minha ponte Então é isso galera O desafio está lançado para vocês Eu vou dar um rolê aqui para vocês verem Eu vou matar esse Enderman Morre Seu maldito Morre Seguinte Sai Nós temos aqui Todos os portais galera Habilitado para vocês virem Ali atrás Tem o portal roxo Eu não sei se o Os waypoints vão estar ativados Mas se estiverem Vocês apertem o J Que ele vai abrir Esse menu aqui Abrindo o menu Vocês veem nessa bandeirinha aqui Do lado direito Está vendo ali Clica na bandeirinha E ele vai te teleportar Para onde você quiser Beleza Vou fazer um exemplo aqui Teleporte E nós viemos Para o portal roxo Que é bem interessante É uma dimensão Totalmente Diferente galera Do que a gente está acostumado E preste atenção Na minha localização Caso vocês não nasçam No mesmo lugar Que eu nasci Deixa eu voltar para lá Que aí vocês já anotam A posição Minha morte Nossa Beleza Vamos sair daqui de dentro Que eu morri para um bicho Ali dentro Eu acho que foi um alienígena Olha só Vocês anotem essa posição aí X 38 Z 93 Y 78 E coloque essas coordenadas No waypoint E vocês vão vir para cá Caso vocês não nasçam Aqui onde está As nossas coisas Né galera Eu queria que esse vídeo aqui Tivesse muito like galera Para a gente encerrar A nossa série Com chave de ouro Com esse monte Eu tenho comidinha Eu tenho comidinha Com esse monte de portal Bolado Aqui para vocês Essas balazinhas aqui De canhão Ela é muito fácil de fazer galera É só pegar a limonite Colocar aqui assim Do lado E ela vai Fazer 16 bolas De tiro Para a gente De canhão Que eu gosto de usar E essa arminha aqui Do palhaço Foi a arminha que Eu usei mais galera Foi a que eu mais usei Vocês Todo vídeo quase Eu começava com ela Assim na minha mão Porque eu achei Ela muito bonita Muito interessante Essa arminha aqui Do palhaço Tio Venom Tu não vai fazer Essas As skills não Cara É muito complicado Fazer essas skills aqui Essa robbery É muito difícil Eu estou level 1 Existem armaduras Que a gente precisa Estar level 100 De robbery Para poder usar E esse aqui também Runation Runation A mesma coisa Mineração A gente está 5 Caminhada A gente está 12 Aqui Expedição E o que a gente está mais Mais level É o caçador O hunter Aqui Que é o de matar Bichos Porém Vocês tem que Escolher bem O bicho Que vocês vão matar Para aparecer e desaparecer Isso galera Vocês apertam o i Quando vocês começarem Vai estar assim Ah não vai Vai estar uma coisa Muito grande Na tela de vocês Vocês apertem o insert Aí vai desaparecer Aquela coisa gigante Que vai estar Na frente do vídeo Do mapa De vocês Cara eu vou entrar Agora aqui Num Eu vou entrar Aqui em algum lugar Em algum portal Desse E vou me Vem cá Vem cá Então Vem cá Vou me aventurar Para lá Esse portal aqui É tão bonito Mano Ah os descristais Ok Não é nele Que eu quero ir Porque ele é tão bonito Mas lá na região Não dá a gente Fazer grande coisa Esse aqui é qual Heaven Vamos ver O que tem no Heaven Ah é das ilhas flutuantes Esse aqui é maneiro Tem aqueles bichos ali Vocês entrem Vocês explorem Todos os portais Que tem por aí Que vai ser muito bacana Tem esses bichos aqui Galera Aqueles Olha ali Já está vindo um cocodilho Matei Esse bicho aqui Faz a gente levitar Galera Eles nos fazem levitar E é muito difícil Controlar A nossa levitação Quando eles estão Controlando a gente Olha Aquele ali também Aquele que está rodando ali Também nos faz levitar Olha os anjinhos Olha Já estou levitando Já estou levitando Deixa eu matar os anjinhos Depois eu mato ele E eu não consigo descer Eu só desço Tem alguém me atirando Não tem? Olha lá Nossa Vai acabar minhas balas Eu só consigo parar de levitar Quando eu mato eles Matei um Matei o outro Beleza E a gente cai Cara Com essa arma aqui Agora Vocês vão estar Tipo Imortais Em todas as fases Cara Essa arma aqui Ela é muito boa Galera Ela deixa a gente pesado Mas ela é muito boa E é muito barato Fazer As balas dela Olha um levitador Aqui Vamos matar todo mundo Nós somos malucos Olha lá quantos levitadores Vamos lá Levitar um bocadinho Vamos pular Ver se a gente já cai levitando Olha Eles são tantos Eles são tantos Galera Que eles nos jogam longe Olha lá Tudo piscando Vocês viram? Por que estava tudo piscando? Estava tudo piscando aqui Que estranho Tem o bioma também Olha tudo piscando Olha tudo piscando Caraca Que que é isso? Estou imortal? Ah velocidade Eu acho que é da armadura Galera Quando fica tudo piscando assim A gente fica com velocidade Ilimitada Igual uns cocodilhos Tem o bioma também Que tem as anjas Tem o bioma que tem Sai Sai Como é o nome dele? Aquele negócio que tem um chifre na cabeça Unicórnio Olha esse bichinho aqui Olha esse cocodilho Sai daqui pulga Sai daqui pulga Olha quantos levitadores ali Eu vou me matar Vou me matar que eu vou voltar para o nosso mundo Beleza Cadê? Voltamos aqui boladão Vou colocar todas as minhas coisas aqui Galera Essa arma vem para aqui A arminha do palhacinho vem para cá Minha armadura eu vou colocar ali do lado Galera Slowness Por que que eu estou com slowness? Vou deixar vocês nascer também Com Com comidinha já Beleza? E nós não temos só essa casa aqui Nós temos a nossa caverna também A caverna do dragão Que está ali embaixo Que tem bastante itens também para vocês Ó Beleza Aqui eu vou colocar As minhas Ferramentas de trabalho O Lunarver Que é muito bom Galera Prestem atenção nesse Lunarver Eu vou colocar aqui as balinhas de tiro também Aqui do lado Está as nossas coins Vou colocar isso aqui para cá E aqui eu coloco a minha comidinha E o isqueiro também E aqui explore Eu não vou estar abrindo não Explorem vocês galera Explorem para vocês verem O que que nós temos Eu só vou aqui na nossa caverna Para quem pegou a série pelo meio E não me viu Nenhuma vez entrando na caverna Nós temos uma caverninha aqui Que ela é boladona Ela tem alguns itens também Para a galera Tem uma caminha Tem uma caverna Para vocês explorarem Mas beleza O desafio está lançado Eu quero ver vocês Terminarem a minha casa E fazer uma casa Extreme Bolada Muito melhor Do que ela já está Galera Tipo Se quiserem tirar essa árvore daqui Podem tirar Aquela árvore que eu botei ali em cima Acho que foi exagero Acho que não precisa daquela árvore ali não Nas dimensões Tem esses blocos aqui Esse bloco dessa árvore Esse bloco dessa outra árvore aqui E ali a nossa piscina também Que é boladona para caramba Na piscina é boladona Volta que eu estou desarmado Estou desarmado Pelado Com a mão no bolso E tem essa variedade de armaduras Para vocês usarem Galera Eu espero que vocês se divirtam Muito nesse mapa E que passem Bastante horas Se divertindo Te vendo Quer ver vocês felizes E jogando E se divertindo Galera Deixa aquele like Para fortalecer Não se esqueçam De deixar O novo mod De uma nova série Que vai surgir aqui no canal Galera E é isso Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um super hiper Mega abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem